Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Você já ouviu falar em soft skills? Sabe o que é? Sabe quais são as mais disputadas pelo mercado de trabalho? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que nós iremos falar sobre isso hoje. Você já me conhece. Eu sou o professor Jordan William, embaixador do Senai Play. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre habilidades que te levam ao caminho de sucesso. E quem é que não quer um caminho de sucesso, não é mesmo? E não sou eu que estou dizendo isso, não. São as maiores empresas do globo. É isso mesmo. Ah, mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, porque toda semana nós teremos vídeos exclusivos com conteúdos maravilhosos para você. Bom, e como eu já falei, o tema de hoje é soft skills. Mas o que é soft skills? A gente escuta muito falar nisso em revistas, em sites de notícias, em blogs, e muitas vezes a gente não sabe o que é. Soft skills nada mais é do que habilidades comportamentais ou habilidades sociais. Esse é um termo que hoje ele é muito procurado por profissionais de RH quando estão à procura recrutando novos colaboradores para a sua empresa, para a sua instituição. E os RHs hoje em dia estão com as antenas ligadas à procura de profissionais que sabem sim lidar com pessoas. Não adianta eu ser bom naquilo que eu faço. Não adianta eu ter um bom curso técnico. Não adianta eu ter um ensino superior. Não adianta eu ter um mestrado, um doutorado. Não adianta eu ter tudo isso se eu não sei lidar com pessoas, se eu não sei lidar com gente, se eu não sei conviver com as pessoas. E isso é muito buscado para o mercado de trabalho nos dias de hoje. Principalmente depois do período que nós vivemos da pandemia. As empresas, elas passaram a valorizar muito mais o colaborador como pessoa. Passaram a enxergar o colaborador como pessoa que ele é, como gente que ele é. E isso me faz lembrar a frase de um escritor britânico de liderança, Simon Sinek, que ele diz o seguinte. Se o meu fornecedor é gente, se o meu colaborador é gente, se o meu cliente é gente, então eu preciso saber lidar com as pessoas. Porque quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E paz, meu, o que eu vou dizer para vocês agora. Mas as empresas, elas já sacaram isso. Você pode ter a habilidade que for, mas se você é uma pessoa que não sabe lidar com outras pessoas no seu ambiente de trabalho, você está ali só dando trabalho. Você está causando problema. E se você dá trabalho que causa problema, você gera custo. Você está ali apenas gerando custo. Pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, elas geram custo. E não é interessante para nenhum dono de empresa, para nenhuma empresa, ela permanecer com alguém que está ali apenas lidando o custo. Recentemente saí uma pesquisa mundial do LinkedIn, que aponta as cinco principais soft skills mais procuradas e desejadas pelas empresas. Criatividade, empatia, ética e liderança. Falei quatro para vocês. Mas agora eu vou falar a principal soft skills mais desejada pelas empresas, que é a comunicação. Comunicar-se é extremamente importante no que se diz respeito ao ambiente de trabalho. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas a qual eu convivo, com as pessoas que eu trabalho, seja meu líder, seja meu liderado. A comunicação, ela é o ponto essencial da soft skills. A partir do momento que eu sei me comunicar bem com as pessoas, eu consigo praticar quesitos de liderança, questões de ética, desenvolver criatividade e trabalhar também a empatia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, clica no sininho, ativa as notificações. Semana que vem eu volto com mais vídeos, mais novidades para vocês. Tchau!